E quem é? Fala que é rock, 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 rock Vai sair moleque, prevejo o teu velório Big Show nunca vai ser Big Notorious Sabe que agora eu te mato, mostrando que te bater mano isso é fato Sabe que nessa cena olha só pode pato Chega ali e pede pra Jesus, vai na roda te ajudar Eu te mato, cago com você nessa cena eu só te mato Eu te mato, sabe que agora eu te mate no combate Sabe que meu pistole, moleque, fala pra você Porque nessa cena eu preciso até de metiolade Meu pistole não só late porque ele vem te bater Então, cago ele é muito louco, se o povo que tá passando Minha rima te amassando aí, me amando Esse barulho tá me atrapalhando Mas eu sigo aqui no pistole e aqui te esculachando Seguindo a vida do lado, eu chego do lado com o motor Zé, me toca do lado, eu não tô caralho Cago ele é muito sério, esse aqui é um mistério Mas eu diverti comigo, passo pro cemitério Vamos até ele, mata ele, mata ele, mata ele Presta atenção parceiro, te abriendo o meu legado Parece que deu um raio Presta atenção na hora que eu tô no debate Porque notaram os big, não é marco, chupac Eu vou falar aqui pra você parceiro Aqui na rima agora, te mando não proceder Presta atenção parceiro que esse é o decreto Big show de grão em grão vai subir no império Sobe no império, tá ligado que eu tô zen Sobe no império sem subir nas costas de ninguém Tá ligado na moral eu proceder Então presta atenção desse jeito que eu esqueço Padrão porque se eu tô no topo é porque eu mereço Barulho pra batalha galera Ae galera Pode falar Quem gostou mais das rimas do MCJW, barulho Big show Boa zero, você volta para a gente Você não vai Pode ficar não vai Ah, esse barulho é lindo Lindo Ei, 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 ei Quero vem matar ele Quero vem matar ele Ei, 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 ei Quero vem matar ele Ei, 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 ei Quero vem matar ele Ei, 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 ei Sem dó, gente Ya, 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 ya É, na cima, bom pra cima galera Uou, 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 uou Parceiro do meu irmão Desse jeito que tá ligado que eu não te desMeço Pede o meu pídeo e a ajuda de Jesus Enquanto você vai ter que rezar pelo menos uns três terços Uou, eu falo pra você Então presta atenção, parceira Eu tô no degra-d, não degra-d Desse jeito, presta atenção É rimetora, parceiro, eu degra-d Vitória, derropa Fá Esse jeito que cê vê Parceiro, eu te mando agora Vou mandando no legal Então presta atenção parceira que é Big Show, que vai forçar o teu desviado Tu é desviado, presta atenção que agora parceiro que eu não sou notório Ó, pedi ajuda pra Jesus, tu vai rezar o puto de um banho só Presta atenção, te mando aqui no debate no pop Mano, minha língua é oitão, e a burra da mente é uma bloc Mas agora, moleque, haha, minha rima te abala Não adianta a tua mente ser a bloc, parceiro que na mente você não porta bala Então mano, sabe que nessa cena minha rima te amassa O mano fala de KDG é cabelo, mas tua rima é ruim, mano, disfarça É, você não tem um barça, vou te matando agora então Era só o pai nosso, tá ligado mano? Só tentar pra agora te passar essa visão Pai nosso que está no céu, santificado, seja o nosso nome Te dou um pico num teu rabo, pela saco e você não voa mais do que cinco drones Uou! 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 Ai, calai! Tuca tá ligado, lembarazinho, Santa Gábia agora é finish him. Pela sacarua não deu um raio. Aqui na rima pode falar que eu tô piqui relando pro Marque. Uou! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! cath? Tá tudo inspirado. Tá mesmo, não, não. 5 entradas, tudo 2 versos 2 versinhos, tá ligado? Tudo 2 Não atropela as rimas Caralho, mano! Oferecimento! Aí galera, vamos pra cima aí! Vamos pra cima todo mundo! Vamos virar o beat! Vai, vai, vai! Vai matar ou vai viver ou vai matar! Vai matar ou vai viver ou vai matar! Vai matar ou vai viver ou vai matar! Ei! Mata ele! Vai matar ele! Vai matar ele! Vai matar ele! Ei! Presta atenção parceira, eu vi na rima, eu mando essência Minha mente é expandida maior que a minha circunferência Conferência Ó, eu vou falar pra você Presta atenção parceira É degradê, tu é desgraçê Ó, não é desgraçê É teu verso que é desgraçado Mas olha o coração Agora pode ver, mokorongo Esse é o planeta, ó Tá na forma G.O.I Não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Nesta atenção parceira Eu tô no debate, então Eu te derrotei porque eu sou Marte E você ficou bravo, Plutão Ó, vai chegando aqui o debate Presta atenção das horas e não vou pra Marte Mas tranquilidade agora persiste Plutão é você porque tu é um planeta que nem existe Gilzão, cê sabe que nessa cena agora eu sou cruel E te mando logo lá para o céu Então presta atenção eu vou pro céu Eu não sou mais um Se eu sou outro planeta é porque eu sou incomum Eu sou incomum Esse jeito então é novo Presta atenção porque a minha rima se renova Mas ae muleque é muita treta Tô piquei o rote Se o céu é limite eu tô em outro planeta Então, cê sabe que agora pode que no combate Sai daqui ô nave mãe vai para Marte Vai ser essa a ideia Se o sucesso é o céu cê tá debaixo da terra Eu vou falar pra você Eu não sou a gear de patrão Eu sou o Brasil Mas tranquilidade embaixo da terra Eu tô sussur fazendo pista ali com o demônio Ele rima melhor que tu Gilzão, cê sabe o que era só Caralho É muleque, eu pra onde vou te mandar Presta atenção cê vai mandar Essa aqui é a improvisação Seu Jesus, eu fui pro céu E você não Ó Presta atenção e cê é ideia Desse jeito não escuto Do diabo exputo Mas tranquilidade agora não me erra Mas na minha frente eu faço o inferno aqui na terra Mas tranquilidade é rima rara Falou de planeta Não é a lua Mas eu piso na tua cara A batalha foi pesada Barulho pra batalha Aí galera Quem gostou mais das rimas do Big Show Barulho J.A.W Galera vamos escolher só um aí Fazer barulho Aí quem gostou mais das rimas do Big Show Barulho J.A.W 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 Salva de palco J.A.W